Chegamos! É isso aí! Estamos de volta! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui desse lado? Tudo bem conosco? Vamos que vamos! Aula de Matemática para você, estudante da Rede Municipal de Feride Santana, das turmas de nono ano! É isso aí, tá bom? Esse camarada que está aqui falando, você já conhece, é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, cabelo preto, no momento veste uma camisa preta, com algumas estampazinhas brancas, por cima um jaleco branco, atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feride Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feride Santana e da própria Secretaria de Educação de Feira de Santana, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Tem a ver com uma coisa, né? Com um conjunto de números chamados, chamados números reais. Como assim, professor? Números reais? Tem a ver com dinheiro? É real de dinheiro? Não, né? Não é por aí, mas a gente vai ver que é uma coisa bem simples, bem tranquila de entender. Valeu? Trago para você aí do outro lado uma frase, né? Bastante interessante e até famosa, por sinal, de um matemático, né? Filósofo, geômetra, mais famoso ainda do que a própria frase, que é o Pitágoras, né? Ou Pitágoras de Samos. Samos era a região que ele viveu, né? Ali na região da Grécia, tá bom? E ele disse assim, ó, os números governam o mundo. Ó, que frase interessante, né? Os números governam o mundo. Poxa, que legal isso. Mas por que será que Pitágoras pensou dessa forma, né? Por que que os números governam o mundo? Para um pouquinho, olha à sua volta e veja que tudo quanto você olhar aí, aonde você estiver, tem número por trás. ou quantidade, ou medidas, né? Alguma coisa que está aí à sua volta vai trazer consigo um número. Pois é, ainda que a gente não veja. E talvez por isso Pitágoras tenha dito que os números governam o mundo. Porque eles estão em toda parte, em todos os lugares, em qualquer lugar deste planeta. E é por isso que Pitágoras disse isso e faz muito sentido. E por que que eu trago essa frase? Porque, né, o papo da nossa aula tem a ver com números. E aí, eu quero tentar trazer um pouco de humor para essa aula. Claro que é um humor que tem a ver com matemática, mas atenção, na nossa tentativa aqui, a gente não vai se responsabilizar caso você não dê uma risadinha aí do outro lado. Porque você pode achar sem graça, tá? Mas, mas, fica registrada a tentativa de trazer um momento divertido aí para a nossa aula, viu? Então é isso aí. Vamos lá. Hashtag matemática engraçada, certo? Olha só, em 30 segundos, tente responder. Qual é a doença que pertence aos números naturais entre 0 e 21? Qual é o nome da doença que pertence aos números naturais entre 0 e 21? É como se fosse uma pergunta de piada, né? Uma perguntinha de piada. Acabou o tempo. Eu sei que você está curioso, eu sei que você está curiosa para saber. O nome da doença que pertence aos números naturais entre 0 e 21 é conjunto de 20. Eita, quase não sai. Conjunto de 20. É, se falar rápido, fica parecendo o nome de uma doença que dá nos olhos, né? Conjuntivite, né? E aqui é conjunto de 20. Olha só. Tá bom, né? Releve o meu momento de vergonha aqui, tá? Mas fiquei, tentei trazer esse momentozinho de humor para a nossa aula, já que tem a ver com números, né? Pois é. E a gente vai falar dos números naturais aqui nessa aula, tá? E eu já digo para você aí do outro lado que você... Isso, estou apontando para você, olha só. Você aí sabe bastante coisa sobre números. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho muita certeza, sem medo de errar, que você aí do outro lado sabe muita coisa sobre número. Tá bom? E aí, né? De tudo que eu já fiz, de tudo que eu já falei, de tudo que eu já comentei, você já entendeu que o papo é sobre números, né? E eu queria saber quais são os tipos de números que você conhece. Pois é, porque não existe só um tipo de número, né? Então, quais são os tipos de número que você conhece? E vem aqui comigo, eu vou te mostrar as opções que a gente tem. Na matemática, falou de números, a gente tem esses conjuntos de números aí. A gente tem o conjunto de números naturais, a gente tem um conjunto de números inteiros, A gente tem um conjunto de números racionais, o conjunto de números irracionais e o conjunto dos números complexos. Tá bom? Então, desses cinco conjuntos de números aí, quais são aqueles que você já conhece? Dá uma olhadinha aí. Tenta lembrar quais foram os que você já estudou. Bom, eu já sei a resposta por você. Eu já sei quais desses tipos de números você conhece. Quase todos. Só tem um que você não conhece. E aí eu dei uma apagada nele, ó. Que é o conjunto dos números complexos. Esse aqui você ainda não conhece. Mas todos os outros você já estudou, você já passeou por eles. Que é os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Tá bom? Beleza? Bom, mas eu acho interessante a gente fazer um momento de revisão nessa aula. Não há nada demais a gente fazer isso. Na verdade, isso nos ajuda. E trazer à nossa memória algumas coisas que têm a ver com o conjunto dos números naturais. Por exemplo. Esse daí é o primeiro tipo de número, o primeiro conjunto de número que a gente começa a aprender. E a gente já tem contato com eles, né? Desde muito cedo, quando a gente começa a aprender a contar. Pois é. Porque os números naturais têm a ver com contagem. Tá? Falou em contagem, está usando o número natural. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, por aí vai. E desse conjunto de números naturais, a gente sabe dizer que o primeiro número dele é o zero. São infinitos números. Nunca se acabam. Tá? E a gente consegue escrever um a um. A gente consegue escrever o zero, depois do zero o um, depois do um o dois, depois do dois o três, depois do três o quatro. A gente consegue escrever de um a um. Então, claro que a gente só não sabe onde isso acaba, porque tem infinitos números. Tá bom? Beleza? Bom, e aí agora eu quero fazer um joguinho com você, né? Aliás, um joguinho ainda não, né? Eu quero trazer para você uma situação que envolve números naturais, né? E aí, agora é aquele momento que você vai precisar do caderno, do lápis, da borracha ou da caneta, se você preferir escrever de caneta, para que você consiga fazer anotações. Tá bom? A situação que eu trago para você aí é uma questão de uma prova, né? A prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova, ela foi aplicada no ano de 2020. E aí eu trago uma parte do texto, né? Que tinha nessa questão, que estava no... Que tinha número, né? O número da questão era a questão 144 e estava no caderno amarelo. Tá bom? Prova do Enem, tá? Você, com certeza, um dia vai fazer essa prova. Tá bom? Bota o fé nisso. E aí a situação diz o seguinte. Um motociclista planeja realizar uma viagem, cujo destino fica 500 quilômetros da sua casa. Aqui já apareceu um número, 500, né? Dos 500 quilômetros. Sua moto consome 5 litros, já apareceu outro número, 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados, mais outro número. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros, outro número. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Mais um número. Olha quantos números estão aparecendo nessa situação. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento, para viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. O que não falta nessa situação aqui são números. Tem bastante número aí. E todos eles são números naturais. Números que podem ser usados para contar o 500, o 100, o 5, o 22, o 80, o 200. Todos esses números podem ser usados dentro do processo de contagem. Logo, eles são números naturais. Tá bom? E agora, vem aqui um joguinho de perguntas e respostas. Um quiz ali. Tem a ver com números naturais? Caderno, lápis, borracha, caneta. Vem comigo. Se liga nessa pergunta aqui. Qual dos números é natural? Te dou três opções. Menos 10, a primeira opção. Zero, a segunda opção. 1,2, a terceira opção. E eu vou te dar 30 segundos para você descobrir, desses três aí, qual é o número natural. Lembre-se, olha a dica, que número natural é aquele que tem a ver com contagem. Tá bom? O que não tiver a ver com contagem ali, não é natural. Acabou o tempo, resposta. Vamos lá, vamos lá, que rufem os tambores. A resposta é zero. Pois é, o zero das três opções que estão ali é o número natural. O zero, ele pode ser usado na contagem. O menos 10, não. A gente não conta usando o menos 10. O 1,2 também não. Então, não se faz contagem com 1,2. Então, só sobra para a gente com uma opção o número zero, nota 10 para você aí, que acertou essa. Tá bom? Mais uma. Essa é de verdadeiro ou falso. O quociente entre 189 por 9 é 22. O que é quociente, professor? Vamos relembrar? Quociente é o resultado de uma divisão. Ou seja, a divisão de 189 por 9 é 22. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Botão verde para verdadeiro ou botão vermelho para falso? Vou te dar 30 segundos para fazer esse cálculo. 30 segundos. É isso aí. Vale a calculadora. Esqueci de falar isso. Vale a calculadora. Tá bom? Você pode fazer na calculadora. Olha o tempo verdadeiro ou falso que rufem os tambores. Vamos lá. É falso. Falso. Dividir 189 por 9 não dá 22. E eu vou mostrar para você agora. Bora conferir isso aqui. Eu vou fazer essa conta no papel. Se liga aí. Vamos dividir ali 189 por 9. Fazendo no papel, a gente vai armar a conta do jeito que a gente já conhece. 189. Aquele simbolozinho do L. Com 9 ali dentro. E aí a gente pega 18 e divide por 9. Ou seja, procurar um número que vezes 9 dê 18 ou chega mais perto de 18. Aí a gente acha o 2. Por quê? Porque 2 vezes 9 dá 18. Aí a gente faz o que agora? A gente pega o 18, bota ali no resto e faz 18 menos 18. Isso dá 0. E aquele 9 que não foi usado, a gente leva lá para o 0. A gente fala assim, desce o 9, baixa o 9. É isso aí. Bota aquele 9 ali e vai dividir 9 por 9. Um número que vezes 9 dê 9 ou chegue mais perto de 9. Só pode ser o 1. Por quê, professor? Porque 1 vezes 9 é igual a 9. E aí a gente até pode colocar ali 9 no resto e fazer 9 menos 9 e ver que isso, o resto é 0. Então, dividir 189 por 9, o resultado é 21 e não 22, tá bom? É isso aí. Vamos avançando, tá bom? 21 que é o quociente e quociente é resultado de uma divisão. Quase esqueço disso. Isso é importante, tá bom? Bom, falamos até aqui de número natural, né? De números naturais. Eu sei que alguma coisa você entendeu, mas eu quero fazer você pensar em quanto você entendeu até aqui nesse momento da aula, né? Número 1 em vermelho para pouco, número 2 em laranja para metade, número 3 em amarelo para a maioria das coisas que a gente viu até aqui, sobre números naturais, ou número 4 em verde para bastante coisa, pensando 30 segundos, escolha um número. Esse número vai representar o quanto você entendeu da aula até aqui, certo? Ok. E aí? Pensou no quanto você entendeu? Tudo bem se você escolheu ali um ou dois, né? Fica tranquilo porque a gente vai ver mais coisa de número aqui, tá bom? E vai aumentar esse conhecimento. Só que agora, mudando de números naturais para números inteiros. E onde é que a gente acha eles em situações de temperatura? Falou de temperatura, a gente usa muito números inteiros, tá bom? E como é que surgem os números inteiros? Você pega os números naturais, junta com os números negativos, o resultado disso é o conjunto dos números inteiros, tá bom? Também são infinitos números, certo? Dá para escrever um a um, certo? Lembrando que nos negativos existem infinitos e nos positivos também existem infinitos. E para representar os negativos, a gente usa um sinalzinho de menos na frente, né? Então, juntou os naturais com os negativos, o resultado é os números inteiros, certo? E aí eu vou trazer para você uma situaçãozinha muito recorrente para se usar números inteiros. E eu já tinha falado, né? Que é a situação que envolve temperatura. Tem um recorte ali de uma notícia, né? Dada na internet pelo portal G1 de Santa Catarina, no ano de 2021, no mês de maio. Diz o seguinte, Santa Catarina tem a menor temperatura do ano. Bom Jardim da Serra registra quase menos 6 graus Celsius ou 6 graus Celsius negativos, tá bom? Esse númerozinho que tem um sinalzinho na frente de menos, né? São os números negativos. Situações de temperatura fazem uso dos números inteiros. Não só os negativos, tá? Os naturais também. E nos naturais, quando a gente tira o zero, o que sobra a gente chama de número positivo. Que a gente pode deixar sem sinal ou se quiser, né? Para confirmar que é positivo, bota um sinalzinho de mais na frente, tá bom? Beleza? Então, sobre número inteiro, bora fazer aqui também um joguinho de pergunta e resposta. Vem comigo! O número 25 pertence aos números inteiros. Isso é verdadeiro, botão verde? Isso é falso, botão vermelho? 30 segundos para você aí do outro lado pensar. O 25 pertence aos números inteiros? Verdadeiro ou falso? Tempo que rufem os tambores. É verdadeiro, nota 10 para você que deu essa resposta. 25 pertence aos números inteiros. Lembra que eu falei que os números inteiros é juntar os naturais com os negativos? 25 é um natural e é um natural que dentro dos números inteiros a gente chama de positivo, tá bom? Então, é verdadeiro. O 25 é sim, tá? Um número inteiro, valeu? Mais uma perguntinha. Essa agora envolve conta, certo? Qual o resultado de 2 mais menos 4 ou 2 positivo somado com 4 negativo? Qual é o resultado disso? É menos 2 na primeira opção ou 2 negativo? É 2 na segunda opção ou 2 positivo? Ou é menos 6 ou 6 negativo na terceira opção? Qual é o resultado dessa continha aí? Vou te dar agora 30 segundos para você calcular e encontrar qual é o resultado correto para essa operação. Tempo, que rufem os tambores e dessa vez, um pouco mais longo, né? Olha só, a resposta correta é menos 2. Somar 2 positivo com 4 negativo, o resultado é 2 negativo. Nota 10 para você que optou por essa daí. Mas, calma, né? Vamos conferir, vamos entender por que que essa conta dá 2 negativo. Olha só. Para fazer esse cálculo, eu vou usar ali uma parte da reta numérica, tá? O zero, a direita dos zeros positivos, a esquerda os negativos. Então, eu vou somar 2, tá bom? Ali na reta numérica, eu marco o 2, que é o 2 positivo, tá? A direita do zero. E quando eu for somar alguma coisa, eu vou caminhar nessa reta numérica. Só que eu vou somar menos 4. Como eu estou somando um número negativo, eu tenho que ir no sentido dos negativos, indo para a esquerda. E eu vou como? Eu vou, a partir do 2, vou pular 4 unidades para a esquerda. 4, né? Negativo. E aí, quando eu vou pulando 4, né? Na esquerda, negativo, eu paro no menos 2. Então, por isso que o resultado dessa continha é menos 2. Mas tem outro jeito de você entender isso, ó. Esse jeito é bacana. Esse jeito envolve dinheiro. E com dinheiro a gente não erra. Olha só. Quando o número for negativo, a gente entende que é uma dívida. Porque dívida é ruim. Se é ruim, é uma coisa negativa. Então, menos 4 vai ser uma dívida. E o 2, que é positivo. Positivo é uma coisa boa, né? O que é bom envolvendo o dinheiro é a gente ter dinheiro. Então, o 2 ali a gente tem. Então, se você tem 2, mas está devendo 4, o que é que vai acontecer? Você dá esses 2, paga uma parte da dívida e fica devendo 2. Ó, 2 negativo, né? Negativo é coisa ruim. Então, é outra forma de você entender o porquê que deu menos 2. Tá bom? Bom, então é isso aí. Vimos aí. Coisas sobre números naturais. Coisas sobre números inteiros. E, para finalizar, fechar o pensamento e chegar onde a gente quer para essa aula, que lá no início eu falei, ó, a gente vai estudar coisa que tem a ver com números reais. Eu até brinquei, não é real de dinheiro. Conjunto dos números reais. É um conjunto de números. Tá, professor, mas... Não entendi, né? Falou de números naturais, falou de números inteiros, agora números reais. O que é esses números reais? Eu precisava falar para você dos naturais e dos inteiros? Porque o conjunto dos números reais, dentro dele, estão os números naturais e os números inteiros. Então, falou de número real, tá falando de número natural, tá falando de número inteiro. Ou seja, um número natural é um número real. Um número inteiro é um número real. Tá? Só que tem mais tipos de número aí dentro, desse conjunto dos números reais. Mas isso fica para uma próxima aula, tá? E tem um jeito de simbolizar esses números reais, que é usando esse símbolo aqui, que parece ser uma letra R. Tá bom? Então, o que a gente precisa para essa aula é entender que dentro do conjunto dos números reais tem os naturais e tem os inteiros. Logo, os naturais são números reais e os inteiros também. Beleza? Bom, ficou alguma duvidazinha? Calma, porque você pode acessar o canal Seduc Feira de Santana lá no YouTube, pegar a playlist de matemática do nono ano, buscar essa aula, assistir, pausar, né? Voltar em alguma parte que você não entendeu, tá? Para poder acabar com essa duvidazinha que talvez tenha ficado, ok? E aí, pensando na aula toda, eu quero fazer de novo mais um momento de avaliação com você. O normal é eu, professor, avaliar você estudante, só que eu quero que você avalie você mesmo, tá bom? Faz assim, ó, grava um áudio e nesse áudio, né? Grava um áudio com o celular, você comenta o que você conseguiu aprender nessa aula. E aí, quando você for fazer isso, você vai ter que ter lembranças dos momentos dessa aula e essas lembranças vão te fazer perceber onde é que foi mais fácil, onde é que foi mais difícil, onde é que você entendeu, onde é que você não entendeu, tá bom? E aí você vai estar avaliando o seu aprendizado aqui nessa aula, tá bom? Bom, curtiu essa aula? Espero que sim, eu, o professor Iago Ramos, né? Nós aqui que fizemos essa aula acontecer, curtimos bastante, tá bom? Mas, dessa vez, né? Mais uma vez, vamos ficar por aqui, tá bom? Até a próxima. Vale o recado, não esquece nunca, jamais, que matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima. Valeu, bye, bye.